Comece o mês de abril aqui na Giga, tem muita economia pra você. E a gente começa mostrando forma de bolo fundo móvel, Viel, só R$ 25,99. Aquele bolo vai ter um sabor a mais com essa qualidade, tem mais. Você que faz muita festa aí no fundo da sua casa, chama muitas pessoas, precisa de banquetas como essas aqui, olha só que qualidade bacana. Ela é boa, resistente, R$ 9,99, vem buscar. Olha só o que eu encontrei aqui na Giga, esse gaveteiro aqui, olha só, vem lacradinho assim, desse jeito pra você levar pra casa, R$ 59,99. Esse é meu pra organizar minhas coisas no meu escritório e você vem buscar o seu. Divide no cartão em até seis vezes. E olha, são quatro lojas, Presente Prudente, Araçatuba e duas em São José do Rio Preto. Vem pra Giga, aproveita.